Atitude Empreender. Oferecimento Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, seja bem-vindo ao programa Atitude Empreender. Hoje contaremos com a participação de Pedro Paulo Capone, proprietário da PP Capone e sócio-proprietário das placas Capone. No mercado, há mais de 73 anos. A empresa Placas Capone começou a ser semeada em 1943, quando Mário Capone, pai de Pedro Paulo Capone, começou a se dedicar integralmente ao que mais gostava de fazer, pintura de letreiros e desenhos comerciais. Até 1987, que a empresa iniciou a produção de placas para veículos, implantando novas máquinas, o que fez aumentar o leque e a qualidade do produto. Com seu espírito empreendedor, Capone fundou também a PP Capone e uniu todo o conhecimento artesanal à informática, resultando na aquisição de equipamentos voltados à grande produção de produtos destinados à identificação, como placas, outdoors, troféus, medalhas, banners e muito mais. Muito bem-vindo, Pedro Paulo Capone. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco hoje, compartilhando um pouco da sua experiência, transmitindo para o nosso telespectador um pouco da sua história. Ok, Chávez, também é um prazer estar aqui. E se quisermos tratar só de Capone, não há problema nenhum, apesar de ter mais os irmãos, mas é comum. Capone, gostaria que você falasse, a empresa Placas Capone, se iniciou as atividades, vem dizer, em 1943, 73 anos atrás. Como que foi esse início? Bom, o início foi com o meu pai, que era o Mário Capone. E na época, o seguinte, ele começou a se dedicar, na época, o que ele mais gostava de fazer. Ele era um artista, fez belas artes em São Paulo. Ele trabalhava numa profissão com o meu avô, que ele não gostava, que ele gostava mesmo da parte da arte. Então, em 1943, ele se desligou praticamente do meu avô e começou a se dedicar ao que ele mais gostava de fazer, que eram as pinturas comerciais, que a gente chamava na época, pintura comercial e desenhos, enfim, uma infinidade de coisas que se precisava fazer na época. Então, o início foi bem por aí. Então, o trabalho, na verdade, era um trabalho totalmente manual. Era parte de pincéis, somente letras no pincel, tudo à mão livre, a grande maioria. É um trabalho realmente muito artístico, muito artístico. E é um trabalho, inclusive, que hoje, infelizmente, ele está praticamente em extinção. Porque, para você ter ideia, são mais de cinco anos de dedicação para você realmente ficar um bom profissional, entendeu? E como que era assim, faz uma analogia de como que era nesse início e nos dias de hoje, já com a tecnologia dando um respaldo para o profissional. Tá, realmente é uma mudança muito, muito grande. Porque, na época, não existia outra forma de você fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, propaganda. Se você tinha que fazer um trabalho em uma loja, você tinha que fazer uma identificação em uma loja, não existia outra forma. Era o pincel, as tintas e nada mais. Não tinha como. O que fosse em placas, o que fosse em parede, não tinha como. Não existia outra forma de se fazer. Aí você faz a analogia aos meios de hoje. Hoje, na verdade, se torna até sem graça. Isso, para quem conheceu, igual eu chamo de fazer as coisas na unha, que a gente fazia as coisas na unha, basicamente, era isso. Então, hoje, praticamente, você dá uma estralada de dedo e as coisas ficam prontas, porque a tecnologia evoluiu demais. Eu me lembro que uma vez eu vi uma capa da reportagem da Veja que era uma bandeira do Japão, que é aquele círculo vermelho, e sendo pintada por um robô com um pincel. Isso há muito tempo, deve ter, tipo, quase uns 40 anos isso. E eu olhei aquilo e falei, não, isso não vai acontecer nunca. Mas aconteceu. De outras formas, mas aconteceu. E isso seja, por exemplo, com o prótere de recorte, que faz realmente o corte dos adesivos, que é já um trabalho mais antigo, e hoje com a parte de impressão digital, que qualquer coisa hoje, seja veículo, qualquer coisa hoje entra a tecnologia. Então, é uma mudança radical. Só quem viveu realmente na outra época e vive hoje, que é a nossa geração, que consegue realmente dar valor naquela parte, porque aquela parte é fundamental no teu conhecimento. Eu acho que hoje não existe mais esse lado artístico, vamos assim dizer, de você criar. E existia também a dificuldade, se você estivesse fazendo aí uma placa, sei lá, de 30 centímetros, ou um painel aí de 3 metros, o grau de dificuldade para você acomodar as letras era extremamente grandioso. Você teria que imaginar tudo aquilo pronto. Diferente de hoje, que você joga na tela do computador e dá um comando e a plota e executa. Completamente diferente. Existe, inclusive, com relação às letras, existe o que a gente chama de assimetria ótica. Não é realmente uma coisa geométrica, ela é ótica. Então, você pega, por exemplo, uma letra V junto com L, o espaçamento tem que ser diferente. Então, a maioria dos programas hoje já consegue corrigir isso. Mas se a pessoa não tiver um conhecimento, essa bagagem lá atrás, faz algumas aberrações aí que é realmente difícil de aceitar. Você desde pequeno, Raponi, já tomou gosto, né, pela sua profissão, já buscou seguir o ofício do seu pai. Como que foi lá atrás o seu início? Normalmente, todo mundo já é um pouco influenciado por aquilo que o pai faz, né? Agora, você vê, o meu pai já fazia, como eu falei, trabalhos artísticos. Aí, a criança vai ficar mais ainda apaixonada pela coisa, né? E eu comecei realmente, desde criancinha, tipo, três, quatro anos, já via ele fazendo letra, aquelas coisas todas. E, inclusive, igual eu já comentei, é que eu, com cinco anos, já era alfabetizado. Eu sabia ler e escrever e sem ninguém me ensinar. Era só me perguntando, só me observando e perguntando. Escuta, o que é isso? É uma coisa engraçada. Então, você, o meio, o meio já realmente me fez evoluir muito rápido para esse aprendizado, né? Agora, o restante, o amor pela coisa, aí já é uma consequência. Acho que já está um pouco no sangue também isso, tá? E como que foi a evolução da parte de maquinário? Antes era tudo manual, depois foi se iniciando aí com máquinas artesanais ainda, né? De própria confecção de vocês, até chegar aos dias de hoje. Como que foi essa evolução de maquinário, vamos assim dizer? Eu costumo dizer que nós temos, vamos dizer, um divisor de águas. O divisor de águas foi, mais ou menos, em 1978, quando me veio a ideia de investir na placa, na fabricação de placa de veículos, né? Porque, na época, só existiam os grandes, os grandes, mais grandes, os milionários que faziam. E eu coloquei na cabeça que eu queria fazer placa de veículos também, eu queria evoluir, eu já sentia aquela necessidade de evoluir. Então, em 1978, a gente começou realmente a partir para esse lado de novas técnicas, novos equipamentos, mas foi uma história bem árdua, bem demorada, tá? Negócio bem demorado. Hoje, quando olha para trás, a gente sente que foi uma coisa bonita, mas, na época, foi muito duro, né? Muito trabalho. Caponi, com a vinda aí, então, da internet, né? Que foi um facilitador também, juntamente com a tecnologia. Claro, não tem nem dúvida. A tecnologia, basicamente, porque em 1978, quando eu falei, ainda não era, nós não tínhamos nada ainda informatizado, tá? Essa informatização foi começar só, mais ou menos, em 1981, mas, mesmo assim, aqueles computadores bem obsoletos, né? A internet, hoje, ela praticamente, ela revolucionou qualquer mercado, né? Qualquer mercado. Se você não estiver na internet, você está difícil. Está fora do mercado. Está fora do mercado. Nós, basicamente, nós trabalhamos pouco com a internet ainda. Apesar de nós termos aí um mix de produto muito grande que dá para atingir o Brasil inteiro, nós aí nos dedicamos pouco à internet. Precisaríamos melhorar bastante essa parte. Porque o que acontece? Nós trabalhamos muito hoje, regionalmente. Então, esse regionalmente, toma muito tempo. Toma muito tempo. Então, basicamente... Então, é um mercado bem atuante aqui, né? Isso, isso. Nós temos clientes em grandes centros, né? Nós temos clientes, mas, assim, lógico, a movimentação maior do nosso mercado realmente é aqui, em Poços e região, né? Capone, no próximo bloco, a gente volta falando sobre a empresa PP Capone. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Tchau, tchau.